Fala minha galera do canal Tecnologia de Ativa Beleza Hoje quem fala é o Pedro e no vídeo pessoal A gente vai estar apresentando aí de como Instalar um stock ROM nesse aparelho aqui no Galaxy S7 E também eu vou estar disponibilizando as versões do Galaxy S7 Edge G930, G935F, enfim Vou estar deixando todos os arquivos para download aí na descrição do vídeo De ambas as versões Eu vou estar utilizando aqui um S7, mas o procedimento vai ser simplesmente o mesmo Você só vai baixar o arquivo referente ao seu aparelho Aí que você estiver usando na hora, certo? Lembrando pessoal, que essa instalação de RAM vai corrigir erro de loop infinito Quando fica só travado no logo da Samsung Ou por exemplo, o Google parou, o sistema parou Tipo, dá armazenamento muito cheio, né? Entre outros tipos de erros relacionados ao software, tá? Beleza? Bom pessoal, o vídeo é basicamente esse Então se inscreve no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos lá! Então pessoal, os arquivos que a gente vai estar utilizando são esses aqui, tá? O Odin, a ROM e os drivers da Samsung Então você vai baixar aqui simplesmente o Odin e o Samsung É para a Universal Todos os aparelhos precisam do Odin e da Samsung para estar fazendo esse processo Mas a ROM você vai baixar referente ao seu aparelho, beleza? O que eu vou estar utilizando aqui é o G930F Que é a versão do meu S7, tá? Mas você vai baixar em relação ao seu aí Que eu vou estar deixando na descrição do vídeo E o S7 Edge deve ser diferente, com certeza Mas é que tá, vamos começar o passo a passo agora Lembrando pessoal, que é bom também retirar Os chips, tá? A carta de memória Para que não haja Nenhum corrompimento de dados Dos mesmos Vamos lá A gente vai executar aqui como administrador O Samsung USB Drive, tá? Esse drive da Samsung, pessoal Nada mais certo para que haja uma conexão Entre o aparelho e o computador Quando você for colocar o cabo USB no mesmo, tá? Então é necessário aí, imprescindível Que esse aplicativo aqui da Samsung Ele tenha instalado no seu computador Como o processo de instalação é bem simples, bem fácil, tá? Eu também já fiz ele no meu computador Você só precisa fazer uma vez Como eu já fiz, eu não vou estar explicando aí detalhadamente Certo? Então é só aguardar aí Ele chegar na parte da instalação Pronto pessoal, aqui é perfeito Vocês vão clicar aqui em seguinte, ó Vamos selecionar aqui a linguagem Português para Portugal Tem também português do Brasil aqui Mas enfim, tanto faz Não vai diferenciar aqui Depois clica em seguinte E depois clica em instalar Ele vai esperar a barra de rolagem completar, né? Enfim, vocês façam isso aí Eu não vou estar fazendo porque eu já fiz como eu disse Depois a gente vem no Odin O Odin que vocês vão baixar esse arquivo aqui Vou voltar novamente e vou vir na ROM Essa ROM também vai ser em WinRar Porém a ROM é um pouco grande É em torno de 2GB aí Certo? E a ROM que a gente vai dar utilizando É esse daqui Você clica no outro lado do mouse Extrair aqui do mesmo jeito E vai gerar esse arquivo aqui Esse arquivo pessoal É um arquivo de 4 falhos, tá? Que geralmente ele Recupera todo o seu aparelho Android Porque ele recupera a partição Partição Dos 4 arquivos É bem conhecido Beleza? Então lembrando também pessoal Porque essa aqui é uma versão 6.0 Esqueci até de falar Se o seu aparelho está com a versão 7 E você quer fazer o downgrade Para tirar, por exemplo, a conta do Google Também funciona Simplesmente Se você só quer dar o downgrade E utilizar o aparelho Beleza? Essa é a versão 6.0 Então após ter extraído os arquivos A gente vai estar utilizando esses 4 arquivos aqui Certo? Esse daqui não Então a gente vai voltar agora para o Odin Vou estar afastando aqui um pouco Para vocês verem os arquivos E vou selecionar o BL Em relação ao BL que está aqui O AP que está aqui O CSP e o CP Então vamos lá O BL Eu vou procurar lá na pasta Essa pasta aqui onde eu salvei Eu sei onde é que está Vocês também provavelmente devem saber Pronto, achei Então selecionei o BL Não foi? Isso Selecionei o BL Então eu vou clicar No BL Perfeito Vou selecionar o AP O AP sempre demora mais um pouco Porque ele é mais pesado Selecionei o AP agora O AP em torno de 4 GB É bem pesado Aumentar aí a gente vai ter que aguardar um pouco Então pessoal Agora a gente vai estar selecionando o AP CP na verdade Já selecionou o AP Vai vir o CP Vai simplesmente selecionar o CP Que está aqui Depois da CSC Lembrando pessoal Que a versão do seu aparelho Você vê atrás dele Atrás dele você consegue ver a versão dele Então pessoal Feito isso A gente agora vai colocar o aparelho em modo download Beleza? Então vamos lá Pessoal Pode ter aí selecionado todos os arquivos A gente vai estar agora colocando o aparelho em modo download E simplesmente a gente vai dar start lá no processo E vamos lá Com o aparelho desligado tá Como eu disse é bom retirar o chip cartão memória Que vai apagar todos os arquivos Para recuperar o seu Galaxy S7 E a gente vai apertar agora as seguintes comensões de botões Simples Vai segurar o botão do volume para baixo Para a tecla home Que é essa a tecla aqui E o power Beleza? Primeiro a gente segura o baixo e home E depois o power Eu não segurei ainda tá Mas quando o aparelho vibrar Você vai soltar apenas a tecla power E vai continuar pressionando as outras duas Beleza? Então vamos lá Baixo, home e power Pressionei O aparelho vibrou Eu já soltei a tecla power E vou soltar as demais E aqui ele tem um volume down Se ela vai reiniciar E volume up Se ela vai continuar Então pressionando volume up Que é o volume pra cima E ele entra aqui na tela de modo download E agora simplesmente a gente vai conectar O nosso cabo USB O computador Beleza? Então vamos agora voltar pra parte da tela aí Do PC Vamos lá Então galera Como vocês podem ver Assim que eu pluguei o cabo USB Ele já reconheceu aqui Ele vai aparecer essa portinha aqui Significando que foi reconhecido A conexão entre o aparelho E o computador E vai dar essa opção aqui O ADD Que ele simplesmente adicionou Essa opção Que significando que ele foi reconhecido Como eu disse Se por acaso aparecer aqui Remove É porque o seu cabo pode estar com defeito Ou então você não instalou os dados A Samsung corretamente Tá bom? Então reveja aí esse conceito Esse conceito é relacionado a conexão Bom pessoal Feito isso Show de bola Simplesmente agora a gente vai clicar em Start Mas antes eu queria uma explicaçãozinha bem básica Eu vou estar deixando aí dois tipos De ROMs Um ROM que só vai ter simplesmente só AP Tá? Essa ROM simplesmente é o Stock E essa aqui é a ROM de reparação de Android Reparação de ROM Que é quatro files Comecei com quatro arquivos Então eu vou estar deixando os dois Vou estar deixando do S7 Edge E do S7 A versão AP Simplesmente você vai selecionar AP Vai esperar carregar aquele arquivo todinho E depois vai dar Start E aqui vai ser a ROM quatro files Você vai selecionar referente Ao modelo Igualzinho aqui como eu fiz E vai dar Start Beleza? Então tipo assim Pode ser que não funcione em você Porque seu aparelho não suporte E essa versão de quatro files Então você vai simplesmente selecionar Só a ROM AP Você vai baixar a AP E vai fazer isso Ou pode ser que também aconteça o contrário Por exemplo Você selecionou a AP E o aparelho está em loop infinito E não resolveu Você vai selecionar a ROM quatro files Que assim você vai conseguir solucionar O seu problema Beleza? Então vamos agora só dar Start Simplesmente E vamos aguardar Bom pessoal Comecei a dar Start Ele já começou a carregar O arquivo O MG O System O Boot E simplesmente quando chegar Até o final do processo Aqui Já vai estar concluída A instalação Beleza? Então nesse exato momento Você não vai mexer mais No seu smartphone Não toca nesse cabo Pelo amor de Deus Para que não haja erro E que não venha acontecer Contravenções No seu aparelho Beleza? Então vou estar pausando o vídeo aqui Pessoal Vou voltar no finalzinho Mostrando o aparelho reiniciando E tudo mais Então pessoal O aparelho já vai estar iniciando Beleza? Lembrando que a gente instalou A ROM 4 Files Do Android 3.0 Ele estava com Android 7 Aí o meu Galaxy 7 Mas aí Sem problema nenhum Vai funcionar de toda forma Lembrando pessoal Que essa forma Que eu vou estar utilizando aqui Ela serve também Para você dar um downgrade Para remover a conta Google Até porque Essa solução De 7.0 Ele ainda não tem solução No momento E o que daria jeito Era uma ROM 4 Files Beleza? Se você perceber Ele ligou os dois leds Aqui E o aparelho já vai ligar Quando ele pisca Que esses dois leds Sozinho Que eu estou tocando Mas quando ele pisca Sozinho Porque o aparelho vai iniciar E já está dando aqui Está dando aplicações Está pausando o vídeo E vou voltar Quando estiver iniciando Tá? Pronto pessoal Perfeito Se você perceber Ele já entrou Com a ROM 6.0 Por quê? Pelo simples motivo De que Essa bolinha aqui Ela está redonda Essa bolinha aqui Redonda Um pouco Retangular Formato retangular Com as bordas Arredondadas A pessoa sabe Que é um Android 6.0 Já o 7 não tem isso O 7 é um formato Bem mais diferente E o 5 É uma bola Que simplesmente é redondinha Assim meio pequenininha Aqui no meio Então pessoal O aparelho é esse É só configurar agora E o vídeo foi esse Beleza? Então pessoal Se inscreve no canal Curta Compartilha esse vídeo Eu vou deixar Deixando os arquivos Como eu disse aí Tanto o 4 Files Como só o AP Você seleciona só o AP Se for o seu caso Ou então seleciona 4 Files Para a instalação de ROM Beleza? Forte abraço galera Eu vou ficar por aqui Se inscrevam no canal Curta Compartilha o vídeo E até a próxima Fui Valeu E até a próxima